E aí, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho de MURDO! Dessa vez, no servidor do Hypixel, já vi aqui o que que eu sou e eu tô aqui com o Pedro, mano. Que é o senhor Pedro e se inscreve no meu canal. Olha, o cara vem pra cá fazer merchan, mano. Ah, não é merchan, é bajar, irmão. Bajar. Pedro, o que que você é, mano? Mano, eu sou inocente. Não manda essa pra mim, mano. Opa, opa. Opa, tá escutando tech aqui. Eu também vi dois tech, malandro. Tocando tech, 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 tech. Para de pegar meu ombro, sua filha da mãe. Meu irmão, a gente tá jogando nesse servidor aqui, galera, porque a gente tá gravando bem cedo e não tinha muita gente no outro servidor que eu sempre jogo. É, são cinco e meia da manhã. Nossa, mas a gente corre cedo mesmo, hein. Mentira. Não, cinco e meia não, mas são sete e meia da manhã, galera. Olha, eu morri. Miserável. Galera, não, mano. Deixa o like. Eu acho que foi... Desculpa tossir no seu vídeo, tá, mano? Ah, tudo bem, meu irmão. É coronga. Não, você é louco. Ó, eu acho que foi esse maluco aqui, mano, mas não tenho certeza que foi, não, mano. Eu nem vi. Mas você, idiota. Oi? Eu sou burro, eu te vi já. Eu já morri. Não é esse maluco aqui, não. Caramba, cadê? Eu tô morto. Quem que é? Eu tô vivo. Achei! Ai! Ai! Ele vai matar um ursinho. Ai, eu vi. Falaram que era o panda. Nossa, o Pedro correndo, o Pedro correndo. Nossa, tô te acompanhando, Pedro. Tem um... Falta um ouro, mano. Nossa, Pedro, corre. Ele não tá atrás de tu, não. Pode ficar tranquilo. Nossa, ele é muito burro. Ele é ruim, ele é ruim. Um ouro eu faço a espada. Peraí, eu vou atrás. Fiz. Fez? Não é espada, não, ô burro. É o arco. É o arco. Cara, só não erra o tiro. É, amor. Nossa, mano. Então nem preciso. Ah, mano, na moral, Adriano, eu sou muito bom, você viu, né? Bonzão. Vamos ver na próxima, meu amigo. Se eu vier de... Não, já estamos aqui, ó. Se eu vier de alguma coisa, tu vai ver quem é o rei do murder. Sabe por quê? É. Adivinha. Adivinha. Fala, fala, vai. I'm a king of the murder. Mas você não é king de nada. Ué, meu irmão, nesse servidor aqui é complicado ouvir de alguma coisa, cara. É, ué. Aqui é a raiz, né? Nutella. Ah, raiz. Raiz é o outro, ô burro. Aqui, ó, meu amigo, tô com um ourinho até agora. Tu é o quê? Inocente. Duvido, mano. Eu sou, velho. Ah, tá bom. Galera. De que? Inocente. Nossa, tu morre de queda. Você morreu? De queda. Eu não sabia que nesse servidor morria de queda. Tu sabia? Aham. Pô, mano. Eu não sabia que nesse servidor morria de queda. Eu me joguei. Sério, morri. Te matou. Eu vim aqui agora, mano. Nossa, moleque. Os caras estão com sangue no zóio. Quando o cara mata o detetive já tava pronto, mano, com a flecha. Mano, não ganhou, velho. Galera. Sem fazer nada. Vamos dar o like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Faz isso tudo, hein, meu irmão. Pra ter mais murder aqui comigo, com o Pedro. E chame outras pessoas. Diz aí. Ah, não é possível, mano. O quê? Cara, só vem de inocente, mano. Ah, esse é um cara inocente, ué. Bora, eu sou... Dreno, 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 Dreno. Olha. É. Tu também é inocente? Sou. Duvido. Então sai de perto de mim. Eu saio. Já que você é inocente... Olha o McDonald's aqui. Que McDonald's? O cara com a roupa de trabalho é do McDonald's. Nossa, mano. O cara é trabalhador aqui jogando, mano. Ele vive o McDonald's. É, não. O cara sai do trabalho... O que aconteceu, gente? O que foi? Pedro, sai. O cara sai do... Dreno, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Agora, sério, vem aqui. Volta aqui, sério. Vem aqui. O quê? O quê? Você tem ouro? O cara tá matando aí, ó. Tem um. Quer ver, ó? O que é que tu quer? Passear na montanha-russa? É, vamos. Tu não sabe nem onde é. Como que tu sabe aqui, mano? Não é. É ali, ó. É ali, ó. Tem que ir ali. Aqui, ó. Aonde, cara? Ela é centrada aqui, ó. Mano, o cara tá matando aí, mano. E tu quer brincar de montanha-russa. É aqui, ó. Mano, o cara tá matando, rapaz. Ele ainda não tá morrendo. Ué, mas vamos brincar de montanha-russa? Vem cá, mano. Vamos se divertir. Mas eu quero matar o cara, mano. Ih, acho que é esse cara aqui, ó. Acho que é ele mesmo, hein. Ah! Me matou, Pedro. Nem me divertiu, eu consegui. Por causa de você. Ó, não vai ganhar. Ficou melhor. Se a gente assim... Olha, esse aqui do maluco é macabro, né, mano? Não, moleque. Porque, olha o que acontece. Ele te mata. E aí, quando tu morre... Olha, olha... Tu só olha a nuca dele. Olha o que que tá na nuca. Nossa! Ele sorrindo, mano. Caraca, o maluco é louco, cara. O maluco macabro. Olha, errou! Nossa, o Derecki me errou, mano. Nossa, duro. Ai, meu Deus. Vai pra outra, vai embora. Vai pra próxima, vai porque esse Derecki não tão bem, não, mano. Tão ruim, tá igual o Adriano. Bora, meu irmão. Olha o Adriano, eu não queria falar nada, não. Mas eu sou policial. Tu é policial? E como é que tu sabe que eu não sou um Mânia? Estou desativi. Já tá acertando? Ué. Nossa, verdade, né? Só que você é gente boa, né, mano? Aqui, onde que é o Trapidora aqui? Sei lá, tô abrindo o Trapidora aqui. Nossa, meu Deus. Me deu umas aulas, né, Adriano? Mano, o cara tá matando aí, Pedro. Eu te dei aula, mano. Mas eu te dei aula... Ah, mãe! Nossa, vai, pelo jeito você não aprendeu, não. Mano, eu te dei aula, mano. Eu acho que eu fui sacar a arma, assim, o maluco veio, velho. Quem é o cara, quem é o cara, quem é o cara? É um roxinho. Ele tá onde? Não é esse Wiz. É uma menina com roupa roxa. Vai acompanhando ele. Nossa, tem um do Talibã aqui, mano. Sério? Mano, olha aí onde ele tá, mano. Nossa. Peguei seu arco. Aí, aí, aí. Tá por aí? Cuidado, você morre aí. Ai, não era ele, não? Tá zoando? Ué, o cara parou na minha frente e eu achei que era ele. Caraca, o cara é muito burro, velho. Eu acho que até o professor se engana de vez em quando. É, o professor tá difícil aí, né, velho? Meu irmão, olha só. No outro servidor eu já te ensinei como é ser money. Esse servidor aqui, quem joga é você, cara. É que esse aqui é raiz, né, mano? Você é acostumado com o fácil. Cara, esse servidor não é raiz, mano. Esse servidor vem depois. Ah, mas não, não. Olha isso. O jogo nem quer que eu jogue, mano. Eu sou inocente. Mas o jogo, o jogo quer emoção pra você. Ah, quer muita emoção. Quer que você vá atrás do ouro. Aí que você pegue o arco e mate o assassino. Nossa senhora. Meu irmão, e as partidas tão indo dinâmica aqui, né, meu Landro? Porque tô na metade do vídeo ainda. Vamos lá. Tô correndo aqui, falando bem assim. Ai! Eita, morreu? Não, quase. Eu esqueci que morre de queda. Eu me joguei lá de cima. O assassino tá atrás. Quem é? Ele tem uma coroa, ele tem uma coroa. Nossa. Ele tem uma coroa. Não fala assim das pessoas mais velhas. Ai! Eu vi ele. Ele tá atrás de você. Filha da mãe. Corre, 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 corre. Tô correndo muito, mano. Você viu ele, né? Eu acho que eu vi. É um cara com a cabeça roxa, né? É. É um cabeção, cabeção. Já era, Adriano. Esse é o fim, mano. Ele tá atrás de mim? Acho que tá. Miseráveis. Corre, Drica! Como é que eu olho pra trás no Minecraft? Só olhar F5. Ah, é só? Não tem um botão? Ah, é. Nossa, mano. Cadê o cara? Mano, eu vou me jogar na água se ele vier, mano. Nossa, o cara tá matando muito, mano. O cara tá matando muito. Nossa. Tô com oito, mano. Adriano. Ah, ai, tô tomando dano, tô tomando dano. Do quê? Dá água, água dá dano. Peguei um arco. Peguei um arco. Vai, Adriano. E tá aí em cima! Ah! 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 I'm the king of the murder! Salvou, hein? Pedro, respeita o pai, mano. Respeita o professor, mano. O pai tá on. Respeita o... No seu caso, mano, é o vota on, né? Ai, meu Deus do céu. Pedro. Ai, cara, todo mundo comentando aí, o vota on. Não, vou não. O pai. Comentário, eu vou dar like aí no comentário. Vai nada que ele nem responde comentário, ele nem entra. Vou sim, vou sim. Ele ainda disse que ele nem comenta. Não, você pode comentar o pai. O pai, eu respondo. Não. O vota on, galera. Todo mundo aí. Maluco, vou te falar. O vota on. O jogo não quer que eu jogue, mano. Eu tô de inocente o tempo todo, cara. Ah, você viu? Foi emocionante aquela partilha. Não, foi emocionante. Moleque, eu te juro, eu vi o cara na minha frente. Na hora que o cara puxou a espada, eu... Vlapo! Pá! Meu irmão, foi um tiro só. Ó, tô aqui com... Tô aqui com... Com quatro. Quatro ouro, irmão. É você. Não. Meu irmão, nossa, o ouro ali... O cara roubou o meu ouro, mano. Ui, roubou o seu ouro? Roubou o meu ouro. Ah, sem dinheiro, né? Daqui a pouco você recupera. Sempre, sempre. Sabe quem é aquele cara que eu matei agora? Hã? Na última partida? Hã? Esse maluco... Ai, quase roubei o ouro do cara. Esse maluco foi o mesmo que eu matei inocente na outra partida. Sério? Hã? O cara era inocente naquela outra partida? E eu matei ele. Aí depois ele era o assassino, eu matei ele de novo. O cara deve ter uma raiva de mim, mano. Eu ia até te ver olhando e falava, nossa, esse desgraçado de novo. O cara tá me caçando aqui. Não é possível, galera. Deus o livre. Ó, vai começar mais um a partir daqui. Vamos ver o que... Ah, não é possível, mano. Eu só venho de inocente, cara. Adriano, você tá solteiro? Você sabe que não, né, meu amigo? Ah, o pai tá... O vô tá solteiro. Que solteiro, cara? Eu não tô, rapaz. O vô tá casado, galera. O vô tá casado. Não, mas é pai. Não, você é vô, mano. 35, 32 já é vô. O que é isso, mano? Ah, eu vi o assassino. Corre, Pedro. É aquele maluco de preto ali, Pedro. Corre. Nossa. Mano, que da hora. Parece um faroeste aqui mesmo. Fica voando as coisas. É aquilo que eu perguntei o que era, que eu não entendi. Olha que da hora. Nossa, escapei dele, eu acho. Corri dele, corri dele. Mas ele é o assassino. Nossa, mano. Ah, ele me viu. Eu acho que é ele. Não, nele não. Morrer, mano. Nele não, aquele ali é um vampiro. É um outro. Ui, Damon. Temos um vampiro aqui. Parece um vampiro, cara. Olha o cara andando de cavalo aqui. Mentira. Verdade. Uma faroeste aqui, que é bem mais... Mano. Bonitinho. Nossa, o maluco botou TNT aqui, mano, pra matar os outros. Sério? É, nem sabia que dava. Cara, eu não achei um ouro até agora. Você acredita? Eu achei um. Dois agora. Moleque, eu não achei nenhum. Nenhum. Ah, o vô tá on, né, mano? Volta aonde ali, eu acho. Meu irmão, eu quero ver, Malandro. Eu quero ver se a gente encontrou alguma coisa. Aí, eu vou empurrar o maluco aqui, ó. Não dá pra empurrar. Mano. O que eu acho que é difícil aqui, velho? Nossa, a cena é o que tá no cavalo, eu acho. Não, não é, não. Não, você é louco? Ah, ele ali. Ah, ele ali. Achei ele. É um mago, ele, né? É um mago, é um mago. Ó, ele correndo lá, ó. Nossa. Eu morri. Ele matou o detetive aqui, beleza. O maluco, ele vai pegar. Ó, o maluco vai pegar. Vai. Tá com a flecha. Boa, moleque! Você aprendeu comigo, tu tava comigo, Malandras. Nossa, você é maluco. Pedro, ele tava comigo. Tava com o pai. Tô dando aula. Batendo até no peito, meu irmão. Tô dando aula. Ah, meu irmão, desista. Eu vou sair porque inocente mais uma vez não dá. Tu é o quê? Eu sou assassino. Ah, então vambora. Vamos ver se o Pedro vai conseguir matar os outros. Não me mata, hein, Pedro. Quero ver se tu vai matar os outros. Vamos ver se tu aprendeu alguma coisa, mano. Aí. Vamos ver se o Pedro aprendeu alguma coisa. Olha. Nossa, ele errou o cara. Eu vi. Não. Eu falei pra não me matar, seu desgramado. Desculpa. Desculpa. Me vem, pô. Me vem, me filma. O cara tá querendo matar o professor, mano. Olha o peso. Não é a certa, mano, cara. Nossa, mas é muito ruim. Joga a faca, Pangó. Não é assim, não. Aqui é diferente. Tu vai tomar um flechadão no maluco que tá nas tuas costas. Quem tá nas minhas costas? O pai. Você é o vô, parça. Vamos lá. O vô tá on. Nossa, mano. O Pedro não sabe nem onde estão os caras. Tem um aí dentro dessa casa aí, ó. Joga. Pô, tem que ensinar, mano. Olha o cara te atentando na flecha. O cara errou. Cadê ele? Tá lá fora, tá lá fora. É o Chiv, é o Chiv, é o Chiv aí. Errou de novo. É o Chiv. Estinha olhando, eu tava quieto no meu canto. Cabelo bem cortado. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Proibido cantar aqui no vídeo, meu amigo. Vamos lá. Cadê ele? Tá aí na frente. Morri. É, burro. Tô com um susto, cara. Tô com um susto. Eu não vi o seu gritinho. Meu Deus do céu. Desmunhecou. O meu grito naquela partida foi... Ai! O do Pedro. Brincadeira. Galera, então é isso, cara. Tentei dar aula pro Pedro aqui, mas vocês viram que não adianta, cara. Não é o problema às vezes, o problema não é o professor. Às vezes o problema pode ser você. Tá bom. Quando você não entende a matéria, muitas vezes pode não ser o professor. Pode ser você mesmo que é o problema. O Pedro eu já ensinei ele, mas ele não aprende, não adianta. É ruim fazer o quê, né? Dá nisso. Galera, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá like aí, meu irmão. Vamos dar like nesse vídeo. Vamos pegar pelo menos aí 500 likes nesse vídeo, hein? Quinhentão. 500 likes nesse vídeo. E lembrando que o canal do seu Pedro vai estar aí na descrição também. Se inscreve no canal dele. Hoje saiu o videozinho da nossa série Minecraft Amigos. Clique aqui no card, ó. Clique aí na direita e assiste. Qual é o tema, mano? O que você fez do sério? Se você não assistiu ainda. Mano, foi um vídeo muito engraçado. Eu te juro, foi muito engraçado. Foi um vídeo do Steve, cara. Ele tentando me prender com aquele a policial da vila dos youtubers, tá acredito? Boa, vai assistir, galera. Vai lá, mano. Então é isso, galera. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL